Estudos e especialistas na atualidade dividem a doença de Alzheimer em três fases. Fase inicial ou leve, eu prefiro o termo inicial. Fase intermediária, fase grave ou avançada, prefiro o termo avançado. A doença de Alzheimer é uma doença evolutiva. A evolução da doença não é uma linha reta, ela é uma linha sinuosa. Tem horas que o paciente está normal, parece sadio. Em outras, o paciente encontra-se totalmente alterado. A transição de uma fase para outra não se dá do dia para a noite. Muitas vezes o paciente está numa fase e já apresenta sintomas de outra fase. A divisão em fases é importante para o tratamento com medicamentos e o tratamento não medicamentos. É importante também para estabelecermos estratégias de atenção e cuidados. Nesse vídeo, vamos mostrar para vocês a fase inicial da doença de Alzheimer. Na fase inicial, temos o maior número de pacientes acometidos. Com diagnóstico ou não. Muitos pacientes não chegam à fase avançada da doença. Morrem de outras doenças. Também existem muitos pacientes que já são portadores da doença de Alzheimer na fase inicial, mas sem o diagnóstico da doença. Principalmente pacientes com bastante idade e pacientes com várias comorbidades. Ou seja, aqueles que são portadores de várias doenças crônicas. Acabamos dando prioridade às outras doenças e muitas vezes esquecemos, negligenciamos a doença de Alzheimer. Outro fator muito importante. Atribui-se erradamente ao envelhecimento. A doença de Alzheimer. Além das alterações de memória, comportamento e personalidade, a pessoa vai perdendo habilidades para as suas atividades corretivas. No envelhecimento normal, a pessoa tem uma diminuição dos reflexos, da força muscular, o que leva a uma lentificação e não uma perda de habilidades para as atividades simples. Vou contar para vocês o que aconteceu em meu consultório há uns tempos atrás. Um dia, ao entrar para a consulta, eu saldei o paciente. Boa tarde, como o senhor vai? E o senhor respondeu, vou bem, vou levando a vida de idoso. E eu perguntei, como é a vida de idoso? E o senhor respondeu, quase igual de um adulto normal, só que tudo muito, muito mais lento. Aquele senhor, na sua simplicidade, fez uma definição precisa do envelhecimento normal. A lentificação com a idade é normal. O que não é normal é perder habilidades. Existem situações de perdas de habilidades no idoso causadas por doenças específicas. Eu vou dar dois exemplos. Num, o paciente lia muito. Com o tempo, ele teve um problema de visão e não conseguiu mais ler. Neste caso, ele perdeu a habilidade da leitura por uma doença da visão, não por alterações na cognição ou comportamentais. Um outro exemplo. Uma senhora bordava muito bem, mas com a evolução da artrosa, ela não conseguiu mais bordar. Da mesma forma, o que lhe roubou a capacidade de bordar foi a doença das articulações, não alterações cognitivas por lesões cerebrais. Porque é importante conhecer as fases da doença de Alzheimer e suas manifestações. Como já falei, é importante para estabelecer o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Planejar e desenvolver estratégias para cuidar melhor. Se você desconfia que a sua pessoa querida está iniciando um quadro de doença de Alzheimer, leve o quanto antes ao médico. De preferência, um geriatra, um neurologista ou um psiquiatra. São três especialidades que tratam a doença de Alzheimer. Não tendo esses três especialistas, procure um clínico. Porque o diagnóstico precoce é muito importante. Na fase inicial, o tratamento com medicamentos ou não medicamentosos ainda dão bons resultados. Na fase inicial, os sintomas são muito insidiosos. O que é isso? Eles vão aparecendo de maneira esporádica e vão aumentando com a evolução da doença. Nem todos os domínios da cognição, comportamento e personalidade estão comprometidos. Mas nós temos que ter pelo menos dois domínios afetados. Senão, não é doença de Alzheimer. Na fase intermediária da doença, praticamente todos os domínios estão afetados. Vamos para um quadro para mostrar as principais manifestações da doença de Alzheimer na sua fase inicial. Vamos lá. 1. Perda moderada da memória, principalmente para fatos recentes. A perda da memória recente, a repetição, é o fato que mais chama a atenção dos familiares. 2. Dificuldade para aprender coisas novas. 3. Diminuição das atividades de trabalho e sociais. O paciente vai perdendo o interesse daquilo que fazia e que gostava. 4. Preserva as habilidades para atividades elementares de vida diária, como higiene pessoal, alimentação, vestir, tomar medicação e outras. Mas em alguns casos, os familiares vão notando pequenos deslizes, principalmente quanto à higiene, a maneira de vestir e outras. 5. Dificuldades em atividades mais complexas, como lidar com a conta bancária. Quanto mais complexas as atividades, mais dificuldades o paciente tem. 6. Alterações. Alterações visoespaciais leves, como dificuldade em reconhecer lugares, objetos ou pessoas. 7. Alterações de humor, de sono, ansiedade ou depressão. Uma constatação bem comum. Os traços negativos de personalidade se exacerbam. Um exemplo. Se o paciente na vida foi sovina, ele ainda fica mais miserável com o aparecimento da doença. 8. Oitavo, negação em relação às suas dificuldades. O paciente sempre procura justificar quanto às suas dificuldades. Como? Isso é normal, acontece com todos. Ele nega que está esquecido, por exemplo. Na fase inicial, o cuidador familiar é o guia do paciente. O paciente precisa de uma liberdade vigiada. É a fase que os estímulos, os treinamentos e os incentivos de atividades como física, artística, sociais e espirituais são importantes. Ajudam a retardar a evolução da doença e melhoram a qualidade de vida do paciente. Também é a fase que deve-se iniciar o tratamento com medicações sintomáticas específicas, como a rivastilmina, a donepesilha e a galantamina. Um tratamento precoce pode aliviar os sintomas e retardar a evolução da doença. A fase inicial dura, em média, quatro anos. O nosso maior objetivo, como médico que trata a doença de Alzheimer, é manter o paciente o maior tempo possível na fase inicial da doença. O ideal seria que o paciente permanecesse na fase inicial da doença. No próximo vídeo, falaremos da fase intermediária da doença de Alzheimer. Pedimos encarecidamente, inscrevam-se no nosso canal. Isso vai fazê-lo crescer. Ele crescendo, ajudaremos mais pessoas. Curtam e também compartilhem nossos vídeos com pessoas que têm alguém na família com doença de Alzheimer. Entre no nosso site www.guardianesdavida.com.br Guardiães sem acento. Lá você pode compartilhar seus conhecimentos, suas experiências e podem deixar sugestões. Muito obrigada.